Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre cuturno. Uma bota um pouquinho mais grosseira, um pouquinho mais tratorada, que tá fazendo a cabeça da mulherada. E eu recebo muita gente com dúvidas de como usar. Então eu separei alguns looks e eu vou dar a dica pra você montar looks com cuturno e peças que você já tem aí dentro do seu armário. Presta atenção nessa dica que vocês vão amar. O primeiro look que eu separei foi esse vestido. Um vestido maravilhoso floral. Precisa ser exatamente igual? Não. Mas use essas características que eu vou falar. Uma peça floral com um fundo um pouquinho mais invernal. Então escolha ou um fundo mais escuro ou um fundo de uma tonalidade como essa verde, azul, algo trazendo a cartela dos tons serrosos. Algum vestido floral que não tenha um fundo muito branco pra não remeter ao verão. Então essa é a primeira dica. Segunda, peças fluídas. Vejam que esse daqui eu tenho um pouquinho de movimento. Quanto mais soltinho, mais fluidinho, mais legal vai ficar com o cuturno. O comprimento. É bacana usar o cuturno com vestidos um pouquinho mais curtos, porque pra ele não te achatar tanto. As peças um pouquinho mais midi, a gente vai ter um pouquinho mais de cuidado pra escolher. Então neste momento, o primeiro look que eu separei foi esse. Um vestido mais curto, fluido. Uma manga um pouquinho mais comprida, porque se você usar com uma manga aqui, não vai ter o sincronismo que a gente quer. Então busque mangas que sejam abaixo do cotovelo. Um vestido com uma pegada mais invernal, mesmo que seja estampado, mas que tenha uma estampa um pouquinho mais outonal, mais invernal. Que traga essa conversa com o cuturno. O meu cuturno é um cuturno básico. O tratorado na frente, com um salto um pouquinho mais grosseiro. E com amarrações. Mas você pode usar o que você tem aí. Ou se você está na dúvida do que comprar, você já tem aqui a dica. O salto sempre mais grosso. Cuidado pra você não comprar aquele muito grosseiro. Como a gente usa aí. Moda evangélica, as nossas peças são um pouquinho mais delicadas. Então quanto mais grosseiro ele for, mais dificuldade você tem pra montar o look. Vamos para o próximo desse look. Escolhi uma saia midi preta, essa plissada. Por que eu peguei uma saia midi preta? Você poderia usar de outra formalidade? Com certeza. Mas eu peguei a preta justamente pra te mostrar que se você quiser colocar uma meia fina fio 80 ou fio 40 preta aqui, vai ficar muito legal. Inclusive você pode jogar um sobretudo em cima desse look. Aqui, gente, eu peguei uma peça bem romântica. Ela é de tule com poá e a camisa também eu escolhi uma bem romântica, que traz aqui um laçarote. E você que não tem essa camisa, porque você tem uma camisa jeans ou uma camisa branca, eu gosto bastante do contraste do jeans com o preto, mas você pode usar uma camisa de outra tonalidade que você tenha. Como você vai deixar ela mais romântica? Você vai fechar ela até o último botão e você vai amarrar. Seja uma fita que você tenha em casa de cetim, de organza, de um crepezinho preta. Você vai colocar aqui e você vai trazer esse romantismo. O romantismo é pra quebrar totalmente a distância que tem entre o couturno e o romântico aí. Vai ficar bem legal. Gente, esse look aqui é um dos meus preferidos pra usar com o couturno, porque eu acho que o couro conversa super com essa botinha que tá super em alta. Um blazer. Peguei um blazer colorido. Por quê? Ele traz todo o romantismo aí da manga bufante, dos botões dourados. Então, bem essa coisa da realeza aí. T-shirt que quebra tudo isso. Uma t-shirt Vogue bem cara de moda. E essa saia perfeita em couro, gente. Olha que linda. Olha como fica lindo com o couturno. Essa proposta é muito bacana e você pode usar aí com o que você tem em casa. Uma t-shirt, uma jaqueta, seja ela jeans, seja ela de outra tonalidade. E jogando aí com uma saia de couro também que fica super legal. Vamos falar de vestido longo? O vestido longo é sempre uma boa opção. Vamos lembrar que um vestido longo mais fluido, mais soltinho. Esse é uma chemise porque ele é todo aberto. A manga tem que ser um pouquinho maior, pelo menos passando um pouquinho do cotovelo. A estampa, falando um pouquinho de estampa, como a gente falou no primeiro. Ou tonal ou invernal. Algo que remeta aí à estação. Porque a gente está combinando com a bota. Seja couturno, do jeito que eu estou mostrando, ou seja uma bota de cano curto. Porque tem muita gente que não gosta de couturno. Então a ideia aqui é do couturno. Mas fica a dica que tudo que eu estou falando também vale para a bota de cano curto. Ela tem que ter uma fenda, seja frontal ou seja lateral. Aqui no caso é frontal. Então se tiver botões, você deixa um pouquinho aberto para realmente aparecer o coturno. Esse vestido, gente, ele é numa viscose. Então a gente sempre tem que pensar que tem que ser esse tipo de tecido mais mareável. Nada que remeta muito à festa. Como um crepe de seda, ou uma seda, um cetim, um bual. Tem que ser tecidos que realmente remetam aí ao street style. Uma coisa um pouquinho mais despojada. Então essa é a dica do vestido longo. Lembrando que o fundo da estampa tem que ser bem outonal ou bem invernal para ficar bem bacana este look. Vamos falar, é claro, de saia jeans. Couturno não pode faltar pelo menos um lookito aí de saia jeans. Eu vou falar primeiro dessas saia jeans que eu separei. Uma saia jeans um pouquinho mais midizinha. Ela é lápis, mas ela é mais midi. Por quê? Essa saia, gente, ela vai fazer o seguinte... Você pode usar sem meia ou com meia. Por que eu não coloco uma saia um pouquinho mais curta? Porque quando a saia é um pouquinho acima do joelho, eu gosto de usar com coturno, porém com meia fina, fio 40 ou fio 80. Quando eu vou usar sem meia, eu prefiro que o comprimento seja esse, mais midizinho. Aqui eu separei uma camisa branca, que tem uma manga mais bufante. E por cima, gente, eu coloquei uma t-shirt, eu dobrei pra dentro a parte daqui, pra ela ficar mais curta, e aqui também, porque ela é manga mais 7 oitavos. Então, eu dobrei, coloquei pra dentro. Ficou super descolado, super diferente esse look. Eu amei bastante o resultado. E é uma ideia, uma sugestão, enfim. Separei a bola e fechei em cima, tá, gente? Se você quiser fazer mais ou menos a ideia, é essa. Uma camisa branca, uma t-shirt por cima. Se ela for de uma manguinha até aqui, fica melhor ainda, porque você não precisa dobrar. Essa é a ideia, gente. Usar saia jeans com cuturno sempre dá certo. O que ficaria legal aqui também é uma saia longa, com fendas laterais ou fenda frontal. Quando a saia jeans tem fenda atrás, ela não vai aparecer muito cuturno. Então, você não vai conseguir o efeito que você quer. Mas, essas são as dicas desse vídeo. Eu espero que vocês tenham amado. Me contem nos comentários qual foi os looks que você mais se identificou aí. Qual foi o look que você mais se identificou nesse vídeo? Qual é o que você usaria com cuturno? Eu sei que muita gente não usa cuturno. Então, você pode tranquilamente substituir o cuturno por uma bota de cano curto. Ok? Deixem os comentários. Passem esse vídeo para as amigas. Compartilhem nas suas redes sociais. Ativem as notificações para vocês ficarem por dentro do que é de melhor na moda evangélica. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.